E aí pessoal, hoje eu resolvi passar, lembra daquela porquinha, desse pé de tangerina aqui, ó. Inclusive tem mais um aqui, ó. Quase nós já tiraram também já. Aí como é que ela tá bonita, ó. Já deu folhagens novas. Tá no jeito. Eu vou passar pra esse vasinho aqui, ó. Tô passando pra esse vaso. Vou ficar com ela. Quero ficar pelo menos umas três aqui, eu quero ficar. Ok. O Taiti também tá produzindo. Muitas flores ainda. Ah, deixa eu mostrar o porquinho do meu pé de abil. O abil demora um pouquinho pra dar raiz, viu. Já tem três meses. Olha só. Já enraizou, tá vendo? Vou deixar mais um pouquinho. Deixar mais um pouquinho. Esse é o abil, conhecido como caimita. Tem uma coloração diferente nas folhas. Isso aqui é uma martelada que eu dei no meu dedo. Ah, outra coisa também que eu quero mostrar. O meu... O meu arassabu já tá bem grande. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse fruto. Quase maduro já. Começando a madurar. Ó. Lindo, 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 lindo. Bem grande. Palma da minha mão. Bastante flores. Se segurar tudo, vai ser uma maravilha. Agora, ó. Acho que a semana que vem já dá pra me experimentar esse tal do iogurte aqui. O pessoal disse que é muito parecido com o iogurte, batido com leite, né. Então, segurou poucos frutos. Se segurou seis, mas acho que só tem quatro agora. É isso aí. Meu limão caipira ou galego, sei lá. Meu enxerto aqui começou a crescer. Bem grande já. Enxerto do siciliano. Siciliano no limão galego. Ou caipira, não tenho certeza. É isso aí. Continuar aqui. Transplantando aqui a minha porquia da tangerina porcã. Ok? É isso aí, gente. Um pouquinho do meu quintal. E até o próximo vídeo.